Talvez o que você menos espera pode acontecer neste ano de 2024, o ano em que Assassin's Creed Unity comemora 10 anos do seu conturbado lançamento. Quem acompanhou, quem vivenciou, quem comprou o game logo no seu lançamento, soube do quão complicado a situação do jogo estava naquela época, tanto que depois a DLC do game foi dada gratuitamente como pedido de desculpas, foi o culpado pela Ubisoft ser apelidada de Bugsoft e entre outras coisas. O jogo é famosíssimo por muitas coisas, mas infelizmente o motivo pelo qual ele é mais conhecido foi o seu lançamento conturbado e hoje ele é um dos melhores Assassin's Creed, pelo menos no quesito assassino, assassino versus templário e tal, aquela coisa toda. Hoje é um exemplo e muita gente tem ele como o Assassin's Creed mais raiz que existe. E eu não vou discordar porque realmente faz sentido, tá? Acontece, pessoal, que vocês conhecem o Jonathan, a gente tem falado muito dele aqui no canal, que é aquele leaker bastante famoso por confirmar depois situações que Assassin's Creed vem trazendo ao longo dos anos. Por exemplo, o cara vazou um monte de coisa que ninguém sabia e mais tarde a gente viu tanto em Assassin's Creed Valhalla como em Assassin's Creed Mirage e a gente abordou muitas coisas das quais ele falou aqui, inclusive o primeiro clipe de Assassin's Creed Mirage que vazou foi ele quem vazou, entre outras informações de Red que inclusive ele está falando. E nesse ano, esse cara fez um comentário aí que colocou, pelo menos está todo mundo comentando a respeito, que é sobre Assassin's Creed Unity e a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu sou o Kalil e se você está chegando aqui e não conhece o meu trabalho, seja muito bem-vindo. Você está no GamerLiuGames. Vamos lá, vamos falar de Unity hoje. Bom, basicamente, o Jonathan comentou em suas redes sociais que ouviu burburinhos de que Assassin's Creed Unity vai receber neste ano de comemoração de 10 anos alguma novidade, alguma atualização. Não se sabe se é um remaster do game, não se sabe se é um patch para a nova geração colocando o game a 4K 60 frames nos consoles e antes que alguém fale, ah, mas no Xbox ele roda 60. Galera, não é nativo do game, né? É por conta do FPS Boost e tal, ele ganha melhorias e tal, mas não é nativo do jogo. Então, toda vez que eu falar trazer esse tipo de melhoria para consoles é de forma nativa, não passivo em um console e não passivo no outro, entendeu? Então, é isso que aparentemente pode acontecer. Eu vou ser bem honesto para vocês, a gente tem jogado bastante Assassin's Creed Unity aqui no canal nesses últimos anos e vocês sabem que o jogo na sua versão de PC, vocês estão vendo aqui passar no fundo, mano? Ela é muito superior à versão de consoles, principalmente no PlayStation. O PlayStation é a pior versão de Assassin's Creed Unity que existe porque ela é bem datada, bem serrilhada, 30 frames cravado. No Xbox é o segundo melhor lugar para jogar, porque ele tem essa questão, né? De você poder jogar em 60 FPS por conta do FPS Boost. Mas é nítido que o melhor Assassin's Creed Unity que existe, que é esse que vocês estão vendo ao fundo, é a versão de PC. Porque a versão de PC, ela carrega junto de si uma porrada de melhorias e coisas específicas, né? Até mesmo da própria placa da NVIDIA para você deixar o jogo mais bonito, mais fluido, com fogs, né? Iluminação, sem serrilhado nenhum. Então, essa é a versão que todo mundo, na minha opinião, merecia jogar. Mas que até então, desde 2014, não teve nenhuma atualização do jogo e ficou nisso, né? Ao que parece, talvez, nós tenhamos novidades. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar na publicação que ele fez. Ó, esse é o Twitter do Jonathan, para quem não está ligado. É esse cara aqui. A gente tem falado muito sobre ele. Ele é um leaker brabo de Assassins, entre outras coisas. E aqui ele está falando o seguinte, galera. Ó, vamos colocar aqui para ver, ó. Pouca informação que me foi contada hoje. A Ubisoft está planejando algo para Assassin's Creed Unity. Não tenho mais informações, principalmente porque eu não conheço particularmente a fonte. Mas pode ser um simples patch 4K 60fps ou nada, tá? Mas o fato é que o jogo vai comemorar o seu décimo aniversário este ano. Então, né? E, galera, assim, eu vou ser bem honesto para vocês. Do Jonathan, eu não duvido mais. Eu não duvido mais. Porque esse cara tem fontes impressionantes, com dados e informações quentíssimas sobre a franquia. Vou até seguir ele aqui, ó. Não seguia, não sei porquê. É... Fontes quentíssimas, né? Sobre a Ubisoft, sobre Assassin's Creed. E... Quando esse cara fala uma coisa, de início a gente fala, ah, é rumor, é rumor, claro. E é legal a gente falar, é rumor, para ninguém, né, ficar aí completamente hypado e no final não acontecer nada. Mas pela minha experiência em acompanhar o Jonathan, eu posso afirmar que, cara, praticamente tudo que esse maluco fala, né, depois de um tempo se mostra ser vazamento real e não rumor. Então eu acredito, sim, que é possível Assassin's Creed Unity, esse ano, receber alguma novidade. Que nem eu falei, cara, se eles colocassem a versão de PC, tudo que nós vemos hoje nas versões mais parrudas de PC, disponíveis para console, para a gente ver o jogo desse jeito, bonitão, lindo, caprichado e tal, eu acho que não precisaria mais nada, porque o jogo, ele é bonito até hoje. Infelizmente, nos consoles, principalmente no Playstation, é uma lástima de jogar. Mas no PC é... é surreal, entendeu? Se eles fizerem um remaster, nossa, eu acho que seria o ápice do desejo de todo mundo hoje na nova geração de consoles, tá ligado? Nova, eu falo nova, mas é na geração atual de consoles, né? Jogar esse game hoje como é no PC, bastaria um remaster bem feitinho, só melhorando os gráficos, colocando... e melhorando o gráfico que eu digo, galera, é só colocar as coisas que tem no PC, não precisa mudar o jogo da água para o vinho, não, porque como eu falei, ele já é lindo, né? Colocar 4K a 60fps nativo, não estou falando de FPS, boost de Xbox, tá bom? Colocar nativo, né? As opções para você poder jogar ele a 4Kzão ou, né, 60fps. Eu acho que ele precisava mais nada, mais nada, né? Coloca lá também um trajezinho lá dos assassins que vieram após ele, né? Seria muito lindo também. Mas se não colocar também só o fato de 4K a 60... E corrigir... Corrigir a questão lá do pareamento cooperativo, né? Porque hoje em dia, pelo menos até algumas datas atrás, né? A gente só estava conseguindo jogar Assassin's Creed Unity em co-op no PC. No Xbox não estava funcionando, no PlayStation não estava funcionando, mas no... No PC, através do Ubisoft Connect, eu conseguia chamar a galera para vir jogar comigo, né? Hoje eu não sei como está. Eu peço até para vocês aí que jogaram Assassin's Creed Unity recentemente, né? Que comentem para mim como é que o jogo está nesse quesito. Vocês estão conseguindo jogar com outras pessoas? Não estão? Como é que está funcionando essa questão cooperativa no game nos consoles, né? No PC eu acredito que ainda esteja funcionando. Então se eles... Se essa melhoria que eles vão fazer aí fosse simplesmente isso, cara. 4K, 60... Coloca aquele upgrade gráfico que nem está no PC. Coloca essa correção do cooperativo. Acabou, mano. Eu acho que não precisaria de mais nada. Mas e você? O que você acha de tudo isso? É possível? Não é possível? Vai acontecer? Não vai? Jonathan vai acertar mais uma vez? Ou dessa vez, né? Porque como ele falou, ele não conhece a fonte. Ele ouviu algumas coisas, né? Pode ser que não seja nada. Vamos levar como rumor. Mas eu tenho fé. Assassin's Creed Unity é uma das coisas mais incríveis já feitas para a franquia. E é uma pena que o seu lançamento foi o que foi, né? Mas hoje, com esse lance, com essa melhoria, com um remaster, mano, o jogo ficaria lindo de morrer. Comenta aí sua opinião que eu quero saber. Valeu! Comenta aí sua opinião que eu quero saber.